Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o seu caminho, seja tolerante, nem todos serão capazes de acompanhar seu ritmo, cuidado com o fígado e não exagere nos prazeres da mesa, humor, você vai sentir uma necessidade real de seguir seus objetivos a qualquer custo, o sucesso está perto, amor, estabeleça uma nova relação ou fortaleça uma já existente, isso não será problema para você, sua autenticidade é o suficiente para fazer o seu parceiro feliz, dinheiro, você vai ter dificuldade para se concentrar na realidade de seu relacionamento, é hora de cuidar dos detalhes práticos, trabalho, você tem criatividade e inspiração para encontrar maneiras de tornar a sua vida mais fácil, tente implementar isso hoje mesmo, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.